Cês sabem que é uma das poucas vezes que eu gravo vídeo à noite e não repara minha cara não, que a máscara me machucou lá, inclusive eu tô achando que eu tô até com o nariz maior. Mas não repara não, mas olha só o que eu achei no dumpster. Dumpster aqui é como se fosse aquela caçamba de lixo do Brasil, só que a caçamba de lixo daqui é diferente. Por quê? Não sei, mas aqui é mais organizado, né? E tipo, véi, é muito doido. E aí, meu irmão, eu pulei dentro do dumpster, inclusive eu fiz o Rios aí mostrando, só que eu não mostrei o conteúdo. Olha o que eu achei. Só sente a pegada. O que que cê vai fazer? Talvez cê tenha um pouco mais de tempo do que eu, porque eu não vou conseguir editar isso aqui pra colocar o valor. Mas olha aí, bota aí, ó, no Google, Air Max, eu acho que esse aqui é o Air Force 1. Na verdade eu não sei qual que é o modelo não, mas bota aí, é o Air Max, é o Nike Air Max, bota aí. Isso aqui, eu não sei se isso aqui é Paraguai, tá? Da Adidas. É uma sandalinha, parece ser gostosa. É original, nova demais. Eu acho que isso aqui era pra andar dentro de casa. Vou comê-la no asfalto. Eu não limpo pra nada mesmo. Ó, isso aqui, ó, dá pra perceber de que marca que é? Eu pesquisei o nome dele, mas eu me esqueci o que que é. Mas ó, a sola zera demais no lixo. E tem isso aqui também. Esse aqui, só que isso aqui é pra meter estilo. Isso aqui se você vestir com a roupa normal, você não destaca não. Isso aqui é pra destacar o pé. Só que você tem que estar com o pé escovado, porque se você tiver com o pé cara quieto, meu amigo, você já sabe, né? E eu vou contar agora, porque eu não tinha contado. Um, dois, aqui eu acho que tem mais aqui, ó. Aí falei com você, ó, tem, só que tem quatro. Só que dentro aqui é quatro. Não, isso é quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte. Vinte. Olha só a pegada. O pai tá maladeza. Isso aqui é mal apertado. Tá, velho. Isso aqui tava no lixo, mano. Olha aqui. Tá no papel. Esse aqui nunca foi usado. Eu duvido que esse cara bote esse treino na cabeça. Não, mano, nunca. Isso aqui tá apertado. Mas zero, olha. Novinho, novinho. Ó, esse aqui é massa. Isso aí não... Ó, no papel também, ó. Vamos ver se os outros estão no papel. Esse não tá. Esse não tá, ó. Pra quem gosta de pôr, né? Aí, ó, outro no papel. Aí, ó, caiu. Zero bala. Zero bala. E não tem negócio de nada de Paraguai aqui não, tá, gente? Isso aqui não é... Ah, o cara jogou fofo porque é Paraguai. Ó, aqui, ó. Ó. Tudo original. Aí, ó. Yanks, New York. Ó. Parece o Y da Yamaha, mas é de Yanks. Ó. Até de quem gosta. De Bob Marial. Ó. Grow. Grow. TH City. Grow. TH City. THC. Já sabe, né? Aí, ó. Você é doido, filho? Ou... Até no lixo dos Estados Unidos você dá pra você ficar pra aí, boy. Véio, esse lugar é muito doido. Eu compraria? Eu não. Mas no lixo? Uxi. Como é muito boné, lógico que é muito boné, eu vou... Vou mostrar os meus amigos aqui. Perguntar se eles querem. Logicamente que eu acho que eles vão querer por causa de que é boné. Eles gostam. Eu também gosto. Às vezes, né, pra quando chega o verão, você ir fazer uma trilha no meio do mato, você lança. Tem um aqui que é até interessante. Cadê ele? Caramba, perdi. Deixa eu ver se tem algo diferente. Véio. Aí, ó. No papel também, ó. Olha lá. Aí, ó. Original. Tudo original. Cara. Só que é aquele negócio, né? Não alimente uma coisa chamada consumismo. Não sei se isso aqui era de uma pessoa, se era de duas pessoas. Só que se for de uma pessoa, o que a gente vê aqui? é o consumismo brabo, mano. Compre pra não usar. Tá ligado? Pela quantidade. Compre aquele tanto de boné e não usou nada. Sabe? E agora, tipo assim, vou... Ixi, vou dar boné pros outros. Vou escolher uns dois. Dois, três bonés pra mim. Eu vou dar esse tempo que eu tô com os outros. A vontade mesmo é montar um brechó lá no Brasil. Montar um brechó mesmo daqui, naip. Enviar esse tempo tudo pro Brasil. Vender a 10 reais. Ficar rico com o lixo da América. Eu vou dar pros seus outros também. Não dá com nada desse trem, não. Mas é isso, mano. Mas é que eu vou gravar pros seus uns treinos no lixo. Negócio de loja desses treinos eu tenho preguiça. Mas do lixo? Nó. O lixo que não é lixo. Vé, é muito... Cara, tem hora que eu fico me perguntando. Falei, véi, não é possível, meu irmão. E eu tava precisando de um tênis de corrida pra fazer a academia. Só que eu também tava precisando de um tênis de sair pra poder sair. E um tênis massa. Poxa, veio o tênis massa. Veio um, não. Não só um, veio dois. Caramba, mano. Só agradecer a Deus mesmo, véi. Deus cuida da gente. Você tá doido, ó? Eu precisando de um tênis, veio três. É isso aí. No mais, aguarde. Eu não sei se essa semana eu devo gravar alguma coisa pra vocês. Mas... Tem umas novidades aí. Uma... Deixa eu ver. Uma... Poucas pessoas sabem. Aqui eu acho no YouTube uma pessoa só sabe. Mas eu acho que ela tá com raiva de mim. E é nóis. E tamo junto. E é isso. Valeu, valeu. Forte abraço. Dá um cross no pai. Valeu, valeu, gente.